Em minutos, Alex Oliveira manda a bola para a área. Carlinhos Bala, mesmo recebendo falta, se livra do goleiro Bel. Paulinho chega livre e empata o jogo para o Santa. 1x1. Quem não perde é Carlinhos Bala. Ele recebe de Xavier e encobre o goleiro Bel. Gol da virada. 13º de Carlinhos Bala no campeonato. Santa Cruz 2, Estudantes 1. Placar do jogo.